Hoje meus queridos estamos novamente com máquina que evolui itens no Minecraft, tá bom? Então quero pedir pra vocês muito like, se inscreve, ativa o sininho também que isso é muito importante E também rapidamente quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá bom? Tá na descrição e o meu kawaii está fixado aí nos comentários Vai lá e segue o dia 2 que eu estou sempre postando vídeos e interagindo com vocês por essas redes, fechou? Vamos pro vídeo que esse vídeo vai ser a supimpa, vamos embora Ai, meus amigos, tranquilo Ai, eu já me acostumei já com esse grito, já me acostumei É isso, é isso, isso que importa Se acostume mesmo, pois todos os vídeos terão um grito do Joe Jones Quem gosta do grito do Joe Jones, digita 2 aí embaixo E eu quero pedir pra vocês digitarem 1 pra todo mundo que assistiu o último vídeo de máquina que evolui mob no Minecraft, tá bom? Que a gente evoluiu a animatronics, galera Então, clica aqui no card e vai lá e confere, tá bom? Que tá, ó, lindo de maravilhoso Então vamos embora, porque, gente, temos muita coisa pra fazer aqui hoje, tá bom? O primeiro item eu já coloquei aqui dentro Na verdade, eu não coloquei aqui dentro, ele está aqui fora, eu acho Onde que está o item? Eu não sei Eu não sei onde está o item Eu já tinha colocado ali dentro, só que bugou, gente O item não está mais ali, então eu vou pegar aqui por vontade própria no game mod Então eu já estou aqui com o primeiro item Que no caso, galera, é o Biakugan, galera Esse Biakugan aqui, ele vai evoluir pra outro Biakugan Esse Tenseigan vai evoluir pra outro Tenseigan Esse modo Kurama vai evoluir pra outro modo Kurama Então tudo isso aqui vai ser evoluído até esses MKs aqui de baixo, fechou? Porque é o seguinte, juntando todos, tem a chance de vir o modo Jubi das 10 caudas, fechou? Mas vamos pro primeiro, que como eu tinha dito, é o Biakugan Então a gente coloca ele aqui dentro, ativa e desativa Ele vai sair dali, vai ser processado pela máquina A gente ativa esse daqui, ativa esse daqui também Billy, ativa esse aí do outro lado aí, por favor Você que já tem aqui Ativou e ativa o outro E quando eu falar já, o Biakugan vai ser evoluído, meus queridos Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Gente, desliga a máquina aí pra mim, que eu vou dar uma olhada Desliga, desliga, desliga Desliga, desliga, vai Biakugan dourado Meu Deus do céu Cadê? Deixa eu ver, eu quero ver Ó, se liga Você tá com o Biakugan dourado, olha Biakugan dourado, se liga nessa parada, muito louca Muito louca, gente Muito legal, olha Joguei pra cima, quem pegar pegou aí, Fih Quem pegar pegou Deixei preso Ah, obrigada Tanque pegou, já foi Vacilou, vacilou, Billy Vacilou, Tanque pegou Não, véi Tá, vamos continuar essa badarosca aqui, gente Então vamos embora Temos aqui a segunda peça Johnny, Johnny Oi Você vai evoluir pra qual agora? Não, então Peraí, calma, calma O Biakugan dourado já está aqui com o meu querido Tanque, né? Que ele pegou E agora temos aqui o Tencegan Esse Tencegan aqui, meu filho Provavelmente ele vai evoluir pra um Tencegan nível 2 Porque aqui está o Tencegan fase 1 Então provavelmente tenha o Tencegan fase 2, né? Então vamos colocar ele aqui Meu Deus, você estava aqui o tempo todo? Eu não vi você Eu estava, eu estava aqui com o Beco Godurado aqui na meia da sombra Meu Deus do céu, então vamos lá, gente Sai daqui Ativa a máquina aqui Ativa aqui também Vou ativar desse lado Ativa desse outro lado E vamos lá 3 E 2 E 1 E foi Vamos ver E aí, foi? Vamos ver, vamos ver Não é que foi? O Tencegan fase 2 Foi, foi Aí sim, hein? Boa Nossa Esse daí é bonito Esse daí é bonito Isso é meu Sai daqui, peraí Sai daqui Esse é bravo Esse daqui é bravo, galera Esse daqui, pra quem não sabe É o Tencegan Não tem lugar pra eu sair, não Tá tudo tampado, droga Dá licença Dá licença Está quebrado Dá licença Quem pegar Pegou Tencegan de voo 2 Cadê? 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 Cadê ele? Ele está vencendo Ah, não Bili pegou Parabéns, Bili Parabéns, meu querido Então vamos lá Deixa eu desativar aqui a máquina, né Desativar aqui a máquina Aqui também Desativou Desativado E desativou Vamos lá Agora temos aqui o MK2 da Kurama, né Que pra quem não sabe É esse modozinho aqui, galera Esse modo aqui pode evoluir pra outro modo Então é uma parada muito louca Muito diferente Então deixa eu Deixa eu desativar ele aqui Que eu não vou estar usando ele agora E vamos entrar aqui com ele Na nossa basezinha, né Let's go Entra aqui Vem aqui embaixo Joga ele aqui Peraí, joguei no lugar Peraí, MK2 Será que ele vai evoluir pra qual, Johnny? Eu, 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 eu acho Que ele evoluiu pro modo Rikudou Ou pro modo Barion, tá bom? Eu não sei direito Mas vamos lá Desativa E ativa essa máquina daqui, né Agora a gente vê aqui pra fora Ativa 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 essa daqui também Essa daqui também E agora a gente vai lá 3, 2, 1 E foi Foi Desativa Pra mim, galeria Uh Minha teoria estava certa Modo Barion Modo Barion Nossa Modo Barion Uh Esse modo aqui é brabo Esse modo aqui é brabo Nossa Vai, 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 vai Vai, Johnny Vai, Johnny Corre, vai, Johnny Quem pegar P Gol Ele me matou Peguei, peguei Que pilantra Que pilantra Vamos pro próximo aqui, galera E é que no caso Vocês já desligaram a máquina? Já, né Que no caso, galera É O Rinegan, galera Então a gente joga o Rineganzinho Aqui dentro, né Daquele jeitão Ele sobe, né Vai pra outro lugar E aí A gente ativa aqui a máquina E tá processando Ele vai passar todo esse caminho Até o outro lado, né E aí agora A gente precisa ativar a máquina Pra máquina começar a trabalhar Né Aí a máquina começa a trabalhar E a gente vem aqui E só finaliza com o toque final, velho Vamos embora, hein Rinexaringam, mano Rinexaringam, mano Mano Que da hora, velho Muito zika Vai falar que não Muito zika Muito zika Johnny Que incrível Esse é meu Sai daqui, cara Já pegou um? Me mata Ai, não 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 Quer matar o coleguinha Pra pegar o modo, seu pilantra Tá vendo, Johnny? Ah, eu tô com o modo pegando Ah, obrigado, Johnny Olha lá Agora, olha lá O Billy agora A gente tá com o Rinexaringam, mano Deixa eu desativar a máquina aqui Daquele jeitão Desativa aqui, desativa aqui Desativa aqui e desativa aqui E volvo pro próximo, né, gente? Que agora a gente vai precisar pegar a célula do Hashirama E o modo Mokuton, né? Então a gente entra aqui Joga aqui o Mokuton ali dentro E as quatro células do Hashirama, beleza? Jogamos as células do Hashirama aqui dentro Ativa e desativa e ativa isso daqui Agora a gente vem pra cá Vem mais Chega mais Chega mais Cheguei A gente ativa a máquina agora Ativa a máquina daquele jeitão Né? E três E dois E um E vamos lá Vamos ver se ficou Vamos ver O que veio? Já se ligando aqui Eita O que é isso, Johnny? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita Se liga Se liga Então quem pegou ia desse jeitão Joguei pra cima aí Quem pegar pegou Já foi Então vamos lá Máquina tá desativada Daquele jeitão E vamos pro último aqui Que é o dos primeiros aqui em cima Né, gente? Então vamos lá Temos aqui o modo Suzano O do Sasuke, né? Eu vou ativar isso aqui E ativar várias vezes Eita Falou a voz Já estou bem melhor Já estou bem melhor Voltei Então deixa eu ativar várias vezes aqui Né? E a voz tá falhando de novo Então vamos lá Agora a gente sai aqui E ativa isso daqui Por quê, gente? Porque tem a possibilidade De vir o Suzano O Perfeito Então 3, 2, 1 Joguei aqui Desativar a máquina aí pra mim Meus amigos E Uou Esse Suzano O atualizou Esse Suzano O Tá atualizado O que? Galera Se liga Nossa Meu Deus Gente Olha ele andando Gente, olha isso Muito show, velho Vem, Blancs O que você quer? Eu tô vendo a perna dele na minha cara aqui, velho Vem Vem Muito show, velho Vem Vem, vem Vem, vem Vem, bate Vem se tanca Vem se tanca Vem, bate mim Ele foi pra vala Salmo Ô, Tucky Tenta falar um pouco longe do microfone Só ele tá muito estourado, meu filho Então vamos embora, gente Vamos embora pros próximos Na verdade, o último, né? A gente conseguiu colocar aqui o Suzano O Olha o Suzano O Como ele é bonito, gente Olha isso Que lindo, velho Então olha lá Quem pegar pegou aí o Suzano O Daquele jeitão E vamos pro último, galera O último e não menos importante, né? Que é o modo jubi De 10 caudas, galera Então vamos colocar aqui Todos os MKs, né? O negócio é passar aqui na porta Ah, você vai fazer o modo jubi agora? É modo jubi Mano, gente Se liga nisso aqui Eita Se liga nisso aqui Que? Eita Caraca Mano, olha isso, galera Eu não vou botar a cor Multicola É o RGB É o RGB da Ranger É o Coiso Gamer É o Coiso Gamer É o RGB da Ranger Caraca Olha Parece o meu mouse da Ranger Tá, vamos embora, galera Vamos embora Deixa eu entrar aqui Daquele jeitão Entrei E agora a gente joga Um por um, né? Então deixa eu ver se tô Olhando pro lugar certo Então Shukaku Matatabi Aqui Aí vem esse também Que é o Kokuo Isobu Saiken Choumei Gyuki E Kurama Velho Meu Deus Ativa aqui Desativa aqui Vem pra cá Vem, chega mais Taki Vai Ativa aqui Ativa as outras duas Aqui do lado Do lado E Uou Vamos ver Vamos ver se foi alguma coisa Apareceu aí Você pegou, né, pilantra? Você pegou Devolve Devolve Eu peguei Ele pegou Devolve Eu não peguei nada Você ficou aqui Só pra pegar o negócio Devolve, Billy Não, não fiquei não Não, relaxa Johnny, Johnny Devolve Devolve Mas eu não juro Que eu não peguei Se não devolver Barra aqui Eu acho que eu peguei Eu acho que eu te dei Não te dei não Não, esse aqui não É o modo que eu quero Bom, Billy Vai, vai logo Vai, vai Devolve logo Aê, Billy Ah, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Olha, ele tá te enrolando O cara fica aqui Só pra roubar o modo Pra ele, né É Claro, né É muito poderoso Nossa Eita Meu, que isso Sai de perto de mim Ser inferior Sai, corre, Billy Corre Que ela tá morta Meu Deus Eu não quero morrer Tô aqui Vem aqui, tô aqui Não Não Ai, não Foi Foi simbora Gente, se liga Nesse modo Jubi de 10 caudas Do Obito, mano Que parada Zica Meu Deus do céu O Jedi tá maravilhoso Gente O Naruto Jedi Tá maravilhoso Mas, gente É o seguinte Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que você gostou Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve Ativa o sininho Que isso é muito importante E é isso, tá bom Um beijão, um abração Eu falozão Tchau 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 Tchau